Bom, então, moções do 4º Seminário Internacional, a educação medicalizada, desver o mundo e perturbar os sentidos. Nosso repúdio à redução da maioridade penal, ressaltando as questões étnicas e de classe que compõem o projeto em curso. Nosso apoio à portaria 986-2014, que institui o protocolo de uso de metilfenidato no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Nosso apoio às greves no âmbito da educação em todos os níveis. No ano que se intitula Pátria Educadora, repudiamos o aparelhamento dos sindicatos e movimentos, a privatização das universidades públicas pela via dos financiamentos externos, sejam eles privados ou não. Nosso repúdio a toda e qualquer lei que viole as liberdades individuais e coiba a organização política e social de esquerda, em especial a lei antiterrorismo, que no seu limite coloca esse nosso encontro como atividade criminosa. Passo agora a palavra para Rui Masato Harayama, que fará a leitura da carta do 4º Seminário Internacional à Educação Medicalizada, Desver o Mundo, Perturbar os Sentidos. É outra vez que vocês vão me ouvir falar perturbar, com esse sotaque. O documento foi construído hoje, sendo resultado de debates realizados nos dias que antecederam, em especial nas rodas de conversa. Trata-se de trabalho difícil, por precisar sintetizar de forma breve, os princípios que aqui construímos ao longo desse evento. A carta reflete o que temos em comum. Todas as propostas levantadas estão registradas para a agenda de futuros trabalhos a serem desenvolvidos. Temos muito trabalho pela frente e será uma alegria contar com novos parceiros. Carta do 4º Seminário Internacional à Educação Medicalizada. Desver o Mundo, Perturbar os Sentidos. Perturbar os Sentidos, na concepção que o Fórum trouxe no título deste evento, não tem qualquer relação com a concordância da existência de distúrbios como perturbação da ordem, geralmente focada no indivíduo. Perturbar os Sentidos teve o caráter de convite à ruptura, romper com a cristalização de um modo de olhar o mundo, desver. Convite que foi aceito pelos participantes deste evento e que resultou num trabalho coletivo de escuta, troca e construção de proposições que culminaram na escrita desta carta. Muito foi debatido sobre o conceito de medicalização e seu impacto na sociedade. Sabemos que este é um termo complexo, que desperta dúvidas, mas também gera força, na medida em que convoca ao pensamento e a ação. O termo medicalização não é novo. Se antes restrito a um debate acadêmico, há cinco anos, com a fundação do Fórum, ele conquista espaços que só o movimento social pode impulsionar. Nesse contexto histórico, em que o país vive grandes regressões, violações e ameaças aos direitos já conquistados e ainda a conquistar, mais necessária se faz a articulação entre academia e movimento social. Nesse quarto seminário internacional, partimos de uma compreensão consolidada do conceito, que não reduz medicalização ao uso ou abuso de medicamentos ou a uma disputa corporativistas por territórios de trabalho. Entendemos que ainda é necessário reafirmar, medicalização envolve um tipo de racionalidade determinista, que desconsidera a complexidade da vida humana, reduzindo-a a questões de cunho individual, seja em seu aspecto orgânico, seja em seu aspecto psíquico, seja em uma leitura restrita e naturalizada dos aspectos sociais. Nessa concepção, características comportamentais são tomadas apenas a partir da perspectiva do indivíduo isolado, que passaria a ser o único responsável por sua inadaptação às normas e padrões sociais dominantes. A medicalização é terreno fértil para os fenômenos da patologização, da psiquiatrização, da psicologização e da criminalização das diferenças e da pobreza. Entre tantos segmentos sociais estigmatizados, os maiores alvos da violência nesse país, não apenas de Estado, figuram entre os que mais sofrem os processos de medicalização. São estudantes que não se adaptam aos processos de uma escola sucateada, vistos como os incapazes de aprender e obedecer regras sociais, são jovens negros moradores de periferias urbanas, tratadas como suspeitos em termos de sua idoneidade ético-moral, são os homossexuais e transgêneros, aos quais se insiste em oferecer tratamento de cura, entre aspas, são as mulheres subjugadas pelo machismo, dentro e fora de suas casas, são partuirientes, vítimas da violência obstétrica, são trabalhadores em contextos de trabalho precarizados, engolidos pela burocracia e pelo produtivismo, reduzidos a quadros sindrômicos, são desempregados ou indigentes, invisíveis ou supervisibilizados, jamais prontos ou já ultrapassados, em um mundo de desemprego estrutural que insiste em afirmar a meritocracia. A lista é extensa e faz pensar que a medicalização tem muitas faces, todas elas guardando relação com uma forma de organização social eminentemente coisificadora, que converte tudo e todos em mercadoria. Na contramão desse olhar, enfatizamos, a vida de um indivíduo tem história. Conhecer o sujeito, falar sobre suas questões, implica em olhar sua biografia, que é, ao mesmo tempo, individual e coletiva. Ela começa muito antes do nascimento biológico, possui lastro social e político na longa duração. Nessa caminhada, partimos da denúncia ainda necessária, pois o processo de medicalização, patologização e criminalização daquilo que destoa da ordem hegemônica, segue passos largos e de maneiras muitas vezes sutis, mas nem por isso menos avassaladora. Buscamos ultrapassar os limites concretos, historicamente desimpostos, trilhando novos caminhos. Seguimos em direção à proposição de outras formas de ver e agir, que se alicerçam na história social e na articulação coletiva que é potente na criação do novo. O movimento move e se move. Como toda construção, é provisório e precisa se repensar constantemente. Nesse trajeto, cada um e todos nos construímos diferentes e nos construímos juntos, buscamos articulações. Afinal, são muitas frentes de luta, são muitos os movimentos, sociais, políticos, culturais, artísticos, que em comum têm como horizonte a emancipação humana, onde há opressão, há resistência e invenção. Aplausos 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 Aplausos